A Secretaria de Segurança Pública deflagou a vigésima fase da operação Interditados. Nas cidades de Teresina, Água Branca e Altos, foram cumpridos aí 11 medidas cautelares, sendo 7 mandados de busca e apreensão em lojas e endereços residenciais de proprietários de lojas físicas e virtuais. 4 lojas que tiveram atividades suspensas, hein? Ao vivo, o repórter Chico Filho tem mais informações sobre esse surucuco todinho e o trabalho maravilhoso da nossa Secretaria de Segurança Pública. Tá fazendo um trabalho espetacular, o Chico Lucas e todo o pessoal da Segurança Pública aí estão dando um acoxo doido na criminalidade. Todas as polícias, civil, militar, com a ajuda também das outras polícias, do município, federal, enfim. É assim, tem que dar acoxo mesmo. Tá com você, Chico Filho, decola daí. Boa tarde, Beto. Boa tarde a você que está em casa e acompanha o Balanço Geral, meio-dia, nesta quinta-feira. Como você falava agora há pouco, Beto, a Secretaria de Segurança Pública, através da Superintendência de Operações Integradas, a SOI, que é dirigida pelo delegado Matheus Zanato, executou a vigésima fase da operação Interditados. Isso, inclusive, suspendendo as atividades econômicas de algumas lojas que vinham atuando aí na venda de peças e acessórios de aparelhos celulares. É o seguinte, Beto, e amigo telespectador, são pessoas que vêm passando por um processo de investigação e a polícia precisou executar essa operação de hoje com mandados de busca e apreensão. Com detalhes agora, a gente conversa com o delegado Matheus Zanato, que vai nos trazer mais informações em relação à vigésima fase da operação Interditados. Delegado, nesta fase, para que o senhor possa explicar para os nossos amigos de casa, como foi o trabalho da polícia? Boa tarde. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Beto e todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, hoje, deflagramos a vigésima fase da operação Interditados, onde cinco lojas foram alvo. Dessas cinco lojas, quatro tiveram suspensas atividades econômicas. Tivemos três lojas em Teresina, uma em Água Branca e também uma em Autos. E todos os proprietários dessas lojas já são investigados pela venda de celular roubado. Ou seja, já existe inquérito policial com depoimentos, com farta-prova, inclusive com a apreensão de celulares roubados, de que esses empresários fizeram a venda de celulares. Agora temos o prazo de 30 dias para concluir essas investigações e devemos fazer o indiciamento desses empresários pelo crime de receptação qualificada, que tem uma pena alta de três a oito anos de reclusão. Dragado, essas pessoas que estão sendo investigadas diretamente na ação de hoje da polícia, são pessoas que já foram presas ou processadas em outras fases da operação Interditada? Então, essas pessoas que foram alvo hoje, foram a primeira vez que entraram na operação Interditados. As pessoas que são reincidentes nessa prática e que novamente entram em novas fases da operação Interditados, normalmente nós representamos pela prisão preventiva. O juiz e o promotor têm concedido parecer decisão favorável e nós sempre efetuamos a prisão preventiva das pessoas que são reincidentes nessa prática criminosa. Por isso que nós pedimos ao cidadão e também ao lojista que se for comprar ou revender algum aparelho telefônico, que pegue o aparelho telefônico com procedência, com caixa, com nota fiscal, porque se você estiver comprando ou vendendo o aparelho sem procedência, você poderá responder pelo crime de receptação, estará alimentando furto e roubo de celulares e até mesmo a prática de outros crimes mais graves, como por exemplo o latrocínio. Olha, Beto e amigo telespectador, nós temos aqui uma informação em primeira mão em relação ao resultado que a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí vem fazendo esse trabalho de combate aos crimes de roubos de celulares e também de receptação. O delegado Matheus Zanatta vai trazer para a gente aqui o resultado em relação ao índice de roubo de celulares ao comparativo ao mesmo período do ano passado. Tá ligado? Nesse período do ano de 2024, como que já está a queda dessa modalidade criminosa levando em consideração o mesmo período do ano passado em primeira mão aqui na TV Antena 10, por gentileza? Chico, o nosso projeto celular ganhou repercussão nacional porque ele é muito eficaz tanto na apreensão de celulares como na diminuição da criminalidade. Então, esses quatro primeiros meses do ano, em comparação com os quatro primeiros meses de 2023, nós estamos já com uma redução de quase 42% no roubo de celulares no Estado do Piauí. E notícia em primeira mão, nós também fizemos algumas intimações em massa com o intuito de estar fazendo a apreensão de celulares com restrição. Fizemos intimações em massa ontem e hoje. E nesses dois dias, nós conseguimos apreender quase 150 celulares produtos de roubo e que posteriormente serão devolvidos para suas vítimas. Muito obrigado, delegado Matheus Anata. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral Meio Dia. Com você, Beto.